Troféu Roberto Dinamite será entregue ao artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2024. Saudoso atacante do Vasco da Gama e do Barcelona da Espanha. Olá William Lopes! Oi Paulo, boa noite pra você, boa noite a todos. E a gente segue finalizando aqui essa semana, já projetando esse final de semana com muitas atrações dos campeonatos estaduais, né Paulo? Porque nós temos aí jogos importantes dentro desses estaduais que estão chegando ao final. Porque agora, em abril, no mês que vem, nós teremos o início do Campeonato Brasileiro. E a gente andou falando aqui essa semana com relação às novidades desse Campeonato Nacional e tem mais uma que a gente reservou pra hoje. É com relação ao artilheiro da temporada no Campeonato Nacional deste ano. É a novidade. Então teve lá o Conselho Técnico da CBF dentro desse Campeonato Brasileiro. Todos os representantes dos 20 clubes, todos aprovaram também por unanimidade. E que legal, lançaram o troféu Roberto Dinamite para o artilheiro do Campeonato Brasileiro dessa edição. Então a partir de agora tem um troféu. Além de uma compensação financeira. Então quem for o artilheiro do Campeonato Brasileiro desse ano vai ganhar uma compensação financeira, vai ganhar um dinheiro. E também ganha um troféu. O nome do troféu é Roberto Dinamite. E eu explico. Claro, todo mundo sabe. Roberto Dinamite foi um grande artilheiro do futebol brasileiro, se despontando no futebol mundial. Fez história no Vasco da Gama, jogou na seleção brasileira. Mas o detalhe é que o Roberto Dinamite foi o maior artilheiro de todos os tempos do Campeonato Brasileiro. 190 gols ele fez jogando o Campeonato Brasileiro. Então como ele é o maior artilheiro de todos os tempos, o troféu vai em nome dele. Troféu Roberto Dinamite para o artilheiro do Campeonato a partir desse ano no Brasileirão. Só como curiosidade para a gente relembrar aqui, infelizmente Dinamite faleceu em janeiro do ano passado. Tinha 68 anos, faleceu com câncer no intestino. E ele fez uma história maravilhosa. Porque eu quero ver hoje, nos tempos de hoje, algum jogador atingir a meta dele. Ele jogou no Vasco, só no Vasco, 1.110 jogos. Quero ver alguém nessa época, agora, alguém chegar a metade disso. É difícil, né? Imagina 1.110 jogos. Ele fez 708 gols. Olha só que coisa maravilhosa o que ele fez no futebol. Jogou na seleção brasileira na Copa de 78, na Copa de 82, na de 83 que foi Copa América. Ele foi artilheiro da competição. Enfim, foi uma história brilhante desse gigante Roberto Dinamite.